Para poder fazer com que esses diretores de escola, parceiras nossas, consigam entender o que é a cultura maker, esse evento foi pensado de uma maneira que uma atividade maker foi proporcionada para eles. Então eles puderam, em grupos, construir com suas próprias mãos um robô que desenha. Aqui na atividade o comando foi muito claro, os materiais disponíveis estavam adequados, então fluiu naturalmente o trabalho maker. A gente começou a fazer analogia, analogia como o aluno pensa, como a gente se coloca no processo. O interessante é que primeiro nós erramos, mas a gente foi aceitando as ideias de cada um dos membros. E é justamente essa a ideia da cultura maker, de você fazer algo, tentar, não deu certo, fazer de novo. As sensações que tivemos ao terminar a conclusão do trabalho e a vitória de ter conseguido concluir aquilo ali, passou a fazer muito sentido de a gente fazer no colégio. O fato de você poder tentar fazer algo e conseguir, já deu para ver que foi um grande valor para esses diretores. E eles até comentam, se aconteceu isso comigo, imagina com os meus alunos. Então a cultura maker, acho que ela traz muito forte essa possibilidade de uma formação mais integral, ligado ao fazer. A cultura maker, você pode ter um grupo de outros que outros que vão fazer, e eu vou te agradeceria como você pode fazer. Eu te amo também, porque eu acho que eu gostei desse conhecimento. Eu achamos dessa forma. Eu gostei do que é um grupo de outros que você quer fazer. Eu gostei, sim.